Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, mano. Acabou de sair um trailer de história de Horizon Forbidden West. É óbvio que eu ia estar vendo com vocês pra gente poder comentar e tal. Inclusive saíram novas imagens que eu já separei aqui pra poder mostrar pra vocês também, né? Espero que com vocês aí esteja tudo tranquilo. Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro que auxilia muito o trabalho que a gente faz aqui. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Bora lá. Que o hype pra Horizon Forbidden West tá que não existe, velho. Já vou até deixar um like garantido aqui, porque é foda mesmo. Deixa eu aumentar aqui, galera. Só um minutinho. Deixa eu aumentar o volume aqui do Google Chrome. Vamos lá. Opa, peraí, 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 peraí. Peraí, mano. Peraí. Deixa eu colocar aqui a legenda aqui. Eita, mano. Olha essa imagem. O bagulho tá bonito demais. Caraca, irmão do céu. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Eu tô aqui e não me aguento, velho. Nossa, que coisa linda, velho. Português. Beleza, vamos ver aqui. Eu estou correndo de tempo, Elisabeth. A terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. E as máquinas que nos ajudam, elas estão fora de controle. Eu tenho que encontrar uma maneira de resolver tudo. E a resposta... É algo que está fora do Forbidden West. In the West, war is the rule. Peace, the exception. The rebel leader, Regala, seeks to slaughter all those who've wronged her. She will kill anyone who gets in her way. They say she answers to a higher power. He's supplied her with troops, weapons, even the ability to control machines. Machines of war. Whatever secrets he has, he's keeping to himself. And the solution I need is broken and scattered. Everywhere I look, things are falling apart. I don't know if I can find a way forward. I just want to do it. OK. Just like Elizabeth did. I'm by yourself? No way. I'll be careful and... We're coming with you. Sabelle. I'm with you. Eu não vou encontrar as respostas. Eu não vou encontrar as respostas. Galera, eu tô arrepiado. Mano, eu tô arrepiado. Juro. Mano do céu, galera. Tá chegando, eu não acredito. Puta, que pa... Desculpa. Desculpa. Mano do céu. Três minutos de trailer fudido, mano. Olha a qualidade disso aqui, meus amigos. Nossa, velho. Impressionante. Cara, quanta coisa a gente viu aqui, mano. Olha a máquina nova, aquele... Aquele... Como é que fala, mano? Eu falei tatu no último trailer. Parece um besouro, tá ligado? Eu tenho que encontrar uma maneira de fixar tudo. A gente viu, pelo que mostrou aqui, né? A gente viu um monte... Tipo, um monte de personagens novos, cara. E personagens... E amigos antigos da Eloy também, né? Ó, esse cara aqui, velho. É algum personagem novo. Esse cara... Nossa, olha que louco. Galera, olha como tá o gráfico desse jogo, velho. A gente que reclamou muito do primeiro jogo. Tipo, nossa, o personagem tá... Plasticão. O rosto dos bonecos tá sem expressão. Mano, olha isso aqui agora, velho. Puta merda! Ó, mais uma personagem. Não, 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 peraí. Essa aqui, ó. Ó, já deu pra ver ali que não só aquele... Esse... Volta, volta. Ó, não só esses Velociraptor... Eu vou chamar assim até decorar o nome, vai demorar. Mas esses javalis também servirão de montaria, galera. Que legal. Nossa, gente. Isso aqui tá muito lindo, velho. Ela vai matar qualquer pessoa que entra em seu caminho. Eles dizem que ela responde a uma... Ó, uma regala. Provavelmente é alguma vilã regala. Tá parecendo muito ela, tá ligado? Silence. Nossa, galera, tem muita coisa. Caldeirão. Ó, debaixo d'água, velho. Ruínas dos antigos debaixo d'água. Aquilo ali eu acho que era uma britadeira? Era uma britadeira? É uma britadeira, mano. Olha aí os caras, mano. E aqui tá mostrando ele, tipo, novinho. Igual o que a gente viu, né? No Horizon Zero Dawn. E depois aparece ele barba lá, mano. Aparece ele barbudo, velho. Sinal que tá... Bom, não sei. Pode ser que a gente tenha uma passagem de tempo e tal. Nossa, galera. Olha que animal que ele tá, velho. Que louco. Sensacional. Personagem nova. Usando foco. Né? Ela tava usando foco aqui atrás, ó. Olha lá. Esse cara aqui, certeza que é um aliado bom. Nossa, olha que louco, velho. Opa! Caldeirão? Caldeirão, cara. Um caldeirão. E que máquina é essa aqui? Personagem nova. Nossa, gente. Nossa, gente. Nossa, gente. Agora, isso aqui me pegou de surpresa, hein? Quem que é essa daqui, velho? Não é a Gaia. É a Gaia? Se for, tá diferente. É, eu acho que é a Gaia mesmo, cara. Morena, ó. Eu acho que... O cabelo, né? Se não é a Gaia, é a Cassandra. É o cabelo. E essa aqui? Mano, olha isso aqui. É um... Tipo, se eu tivesse uma orelhinha ali, eu podia falar que é um elfo. É uma tribo elfica. Não viaja, Calil. Mas, olha aí. Vocês se lembram que, esses dias atrás, a Playstation Blog mostrou, né? Falou sobre... Uma tribo, né? Em um dos trailers, sobre uma tribo ainda mais inteligente, mais poderosa, que também estava à procura dos segredos, tal do Oeste Proibido, pipipi, pô, pô, pô. Tá aí, mano. Essa galera aqui, ó. Quem que é essa mulher, velho? Olha o traje dela. Caramba. Será que tem esse trailer aqui em português, mano? Pera aí. Não achei o trailer em português. A Playstation Brasil, né? Eles publicaram aqui um teaser do trailer que a gente viu, em português, mas não o trailer inteiro. A Terra está morrendo. As máquinas que deviam nos ajudar, estão fora de controle. Não sei se consigo encontrar um caminho adiante. Você vai sozinha? Ah, não. É, ó. Publicaram só um teaserzinho. Mas, pô, galera. Impressionante, velho. Como tá lindo. Como esse jogo tá lindo. Meu Deus do céu. Eu tô abismado até agora, galera. Eu tô abismado. Bom, deixa no comentário aí o que vocês acharam. E tem muita coisa, né, pra gente poder comentar. Eu vou tentar depois fazer um vídeo separando frame a frame, comentando tudo bonitinho. Mas você, já adiante aí. Comente o que você achou, o que você viu, qual detalhe você pegou, qual, né, enfim, comenta aí que eu quero saber, beleza? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais. A gente vai se conversando aí. Obrigado por tudo. Beijo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.